Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Carlos Siol e hoje continuamos a nossa caminhada de fé conhecendo as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. Todos os dias nos aprofundamos em uma promessa. Seguimos juntos nessa emocionante peregrinação espiritual. Vamos começar? Nona promessa, abençoarei as casas onde for exposta e honrada a imagem do meu coração. Hoje entrou a salvação nesta casa. Meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos mais um dia desta nossa jornada ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje meditando a nona promessa do Sagrado Coração de Jesus. Jesus que promete a bênção sobre as casas em que se acharem exposta a imagem do seu coração. A imagem, ela não é para ser adorada, a imagem é para ser venerada. Mas por qual sentido ou qual sentido Jesus faz esta promessa? Seria apenas para ter um adereço em nossas casas? Não, certamente não. A imagem, em primeiro lugar, tem o sentido de nos levar àquilo que ela está mostrando. Quando nós encontramos uma foto, quando nós pegamos uma foto em nossas mãos, nós nos recordamos do momento que vivemos naquela foto. Quando você pega a foto de alguém já falecido, você se recorda daquela pessoa que esteve com você, que trabalhou com você, que se alegrou, que chorou, que esteve presente todos os dias em sua vida e certamente você sente saudade. A imagem de Jesus, a imagem do coração de Jesus tem o significado de olharmos e lembrarmos do seu amor por cada um de nós. Lembrarmos que o coração de Jesus está aberto a cada um de nós. Lembrarmos que temos um Deus que não nos rejeita, que não faz distinção de ninguém, pelo contrário, nos acolhe e nos ama. Este é o sentido desta promessa de hoje. Por isso, vamos olhar para a imagem do Sagrado Coração de Jesus e ver o quanto Deus nos ama, o quanto temos um Deus que não nos abandona, mas que sempre nos acolhe e nos quer sempre o nosso bem. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus Deus, rei dos reis, rei dos reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus Sagrado Coração de Jesus Eis-me aos vossos pés Confio em vós Dulcíssimo Jesus Ao longo deste mês Espero obter o que tanto necessito Iluminai os meus passos Aumentai a minha fé E concedei-me a graça que vos peço Sagrado Coração de Jesus Atendem-me Eu confio em vós Gesto concreto Meu irmão, minha irmã Dando continuidade a nossa jornada Agora o gesto concreto E diante desta promessa Nós devemos fazer como um gesto concreto De fato, olharmos para uma imagem do Sagrado Coração de Jesus Se você não tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus O quadro Eu convido você a adquirir uma imagem, um quadro Por mais pode ser simples, pequena Mas que quando você olha, você de fato lembre do amor de Jesus E diante desta imagem, você vai rezar Pedindo a Jesus a graça que você tanto deseja em seu coração Que você deseja alcançar Se você não tem condições financeiras neste momento de adquirir a imagem Pegue uma imagem no celular Procure na internet E diante desta imagem, contemple Reze junto com esta imagem E peça a Jesus a graça Que tanto você necessita Que você traz no seu coração Não se esqueça que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa Em preparação às primeiras sexta-feiras de cada mês E quero você comigo durante estes nove meses Não importa quando começará a sua jornada O importante é que você inicie Vamos juntos nos aproximar do coração misericordioso de Jesus Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Música 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 Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores Seja você também um benfeitor Evangelizando com a gente 0 operadora 11 4200 8080 Música